treinos de tiro mal necessário como torná-los mais toleráveis bom cara tudo na vida é adaptável tolerável né digamos assim quando você consegue enxergar um porquê daquilo você consegue segurar a onda você consegue você tá com dor no você tá com a sua bexiga cheia tá segurando aquilo tá te incomodando pra danar tá com vontade pra xixi mas você não tem onde fazer xixi então você segura incomoda incomoda porque você não quer fazer xixi no meio da rua você vai segurar você vai segurar até chegar no banheiro principalmente quando você vê que o banheiro tá mais perto fica até mais difícil de você segurar o negócio até o final né então é tudo uma questão psicológica como fica mais fácil tolerar é justamente você saber que aquilo tem um porquê pra que que eu tenho que segurar porque eu não vou fazer xixi aqui agora pô eu não vou me gerar as calças aqui eu vou fazer as coisas no meio da rua porquê que eu vou fazer um tiro porque eu quero melhorar minha velocidade eu quero melhorar minha resistência ao ácido lático eu só vou ficar mais rápido fazendo meu treino de tiro você pode botar várias ideias eu não quero perder para aquele gordinho não quero eu quero ficar mais rápido que aquele cara eu quero fazer isso eu quero ser mais rápido que eu fui ontem você cria o que você quiser mas você dá uma razão para você se esforçar desse jeito porque querendo ou não você está agredindo o seu organismo você tá saindo da zona de conforto treino treino de tiro é justamente isso você tá fora da zona de conforto para você conseguir dar um up na sua zona de conforto tem muita gente que gosta deseja essa zona de desconforto que ela já bota na cabeça que é só nessa zona de desconforto que ela vai ser uma pessoa melhor então ela está procurando o tempo inteiro essa zona de desconforto seja na corrida seja na vida e aí um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.